Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos do Santos, ATT, Governo, Sede, Ciri, Itaca, Classe Paralelo, Universidade, Nebeloque e o Município, Atulabele, Presudica, Estudante, Cira, Maibé, Processo, Ne, Celi, Rússia, Acumulação, Dados, Fiscalização, Observação, Analisa, Antes, Governo, Foto e Decisão. Se a classe paralela lançou a lei, licença operacional, devemos que seja para atumente o dia, quando a classe paralela, a prensa e requisitos, ela tem que ataca, não é a cara que ela queira. Mas ela acumula tudo na dados, se a fiscalização, se a observação devemos que seja, pois ela analisa, liga a lei, licença operacional, carrega a prensa e ataca. Reitor e Instituto of Business reconhece a Iubi, lo que mostre a classe paralelo e a Município, Balcão, Novo Bonaro, Maibé, Torrin, Lourão, Processo de Aprendizagem continua lá o normal. A EB é a classe paralela, Rua, Maliana, Balcão, Rua, é a licença operacional do Ministério da Ciência e Cultura. E da Maliana, lá o Hela, Estudante, estou agora o semestre da Lá Pana, e da Balcão, lá o Sena, lá. Além de diretor da Universidade da Paz, explica, um Paz reta a autorização do seu Ministério Ensino Superior, o de lo que a classe é paralelo, e a Cova Lima, no Hermera. Sim, a minha reta a autorização do seu Ministério, para depois, na parte, enralar a classe paralela. Agora, a minha classe paralela é o município de Rua, e é o município de Hermera, no nosso município de Cova Lima. Não vemos a faculdade de direita, não vemos agora, ou seja, vão no semestre de rito, processos lá na FATINELA, docentes, cada semana, deslocou-se de levar a assistência para o processo de aprendizagem em Anubã. Critério da Universidade, NBATOLO, que é a classe paralela e o município, mantém que revisão no missão, carta, licenciamento, facilidade, NBAT adequada, radiação, laboratório, biblioteca, docentes. No currículo. Equipe cobertura, GMN.